Boa noite pessoal, hoje aqui na cidade de Taubaté, essa cidade aqui maravilhosa Estou aqui em cima do viaduto aqui Está mostrando para vocês aqui o shopping da cidade Vindo aí agora Há um shopping aqui Se não me engano aqui a cidade tem dois shoppings aqui grande, que é o Via Vale Se você é daqui de Taubaté, me corri se eu estiver errado Eu creio que é o Via Vale E o Shopping Taubaté Vou estar indo nesse agora, o Shopping Taubaté Tentar mostrar um pouquinho para vocês Não sei se é proibido filmar lá dentro Vamos ver se eu consegui de imagem Vamos embora para o vídeo E agora, o Shopping Taubaté Hoje eu tô aqui pedalando Hoje junto com vocês Aí ó, minha magrela aí Pode abandonar a magrela Vamos fazer essa caminhada aqui maravilhosa Meu, o shopping é pra lá? É, pra lá Fala, obrigadão Tá É, pessoal Que eu também Não conheço aqui a região aqui Minha primeira vez aqui Então Tem que tá se informando aqui Vamos embora Tá uma noite aqui Fresquinha Gostoso pra fazer um pedal Esse shopping aqui Se eu não me engano Ele foi inaugurado em Em 89 Tem vaga É aproximadamente Pra 12 mil veículos Agora Não sei dizer agora O bairro agora Tá informando pra vocês O bairro agora O bairro agora É, ó O bairro agora É, ó É, ó É, ó É, ó É, ó É, ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande empreendimento, esse espaço aqui é muito topo, tem empresa Sudmac, vende material de construção, equipamentos, ferramentas, tudo aí. Até peço desculpa pra vocês, tinha interrompido o vídeo ali, agora se embora. Então pessoal, aqui é essa cidade que tem perto aí de, segundo o censo de 2021, se eu não me engano, a população está com em torno de 320 mil habitantes. Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí seu like pra fortalecer o canal. Se você é novo, se inscreva, dá essa força pra nós. Eu acho que vocês estão gostando. Qualquer lugar do Brasil que você estiver vendo a gente aí, comenta aí a cidade que você mora, que vocês moram, pra gente estar mandando um abraço pra vocês. Acabem, já cheguei aqui já. Vamos dar um lugar igual pra guardar a bicicleta. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.